Não, proibir fake news é uma péssima ideia, a não ser que você acredite em dono da verdade. Nos próximos dois minutos, vamos explicar melhor. Fake news merecem nossa atenção. Quando a gente fala delas no debate público e no processo eleitoral, estamos falando de grupos políticos buscando poder e usando as fake news para conseguir seu objetivo, o voto. E, jovem, a turma não brinca em serviço, não. Nós podemos fazer o diabo! Se agora todos nós falamos do gabinete do ódio e do bolsonarismo, vale lembrar que há mais de 10 anos o PT já financiava blogs sujos para espalhar notícias falsas e construir a narrativa do partido. Isso distorce o debate e desvia a atenção dos problemas reais. É fundamental combater a desinformação. Mas será que proibir fake news é a forma certa? O desafio é bem difícil de superar quem define a verdade. Se fosse fácil, democracias desenvolvidas já teriam resolvido. Seria ciência, mano? Não. Os bons cientistas não caem nessa ilusão. Karl Popper dizia que a ciência trabalha com conjecturas e refutações, um processo tentativo e erro. Conhecimento científico não é expressão da verdade. É a melhor conjectura disponível. É aquela que ainda não foi falseada. Se a gente tratar essa conjectura como verdade e todo o resto for proibido como fake news, a própria ciência não vai avançar. Seriam juízes, mano? Olha, muitos se acham donos da verdade. Mas eles também não são. Essa visão é consolidada no próprio STF. No julgamento famoso sobre a regulação do jornalismo, Carlos Ayres Brito disse o seguinte. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode não ser dito por indivíduos ou jornalistas. Tem um projeto de lei que quer delegar essa resposta pra agências de checagem de fatos. Também não dá certo. Olha o que Stuart Mill escreveu há mais de 100 anos. Impedir que uma opinião seja ouvida, porque tenha certeza de que é falsa, está a partir do princípio de que a sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. Todo silenciado em uma discussão constitui uma pressuposição de infalibilidade. Em bom português, não existe dono da verdade e todo ser humano é falho. No fundo, querer proibir fake news mostra um apego ao passado, a um mundo onde a informação é filtrada por porteiros, uma atualização de um conservadorismo velho que achava que a leitura da Bíblia tinha que ser feita exclusivamente por padres. O povo é burro demais pra ter sua própria visão. Isso é muito elitista, gente. Não dá pra voltar pra esse tempo. Vai ter gente acreditando em tinte gay, mamadeira de piroca e terra plana? Vai, mas a gente tem que desmentir isso tratando as pessoas como adultas. Séculos atrás, a missão era ensinar as pessoas a ler pra cada um ter sua própria visão sobre a Bíblia. No Brasil de hoje, a missão continua parecida.